Armas de arremesso são muito mais fortes do que você pensa. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês alguns detalhes sobre essas armas e acredite, é muito interessante. Tem uma descoberta que não fui eu que fiz, foi o canal chamado Casey Gaming, que é um canal gringo, tá bom? E bom, vamos começar aqui mostrando e provando pra vocês que eu tô testando tudo isso no NG mais 7. Vocês podem ver aqui na minha graça perdida que tá iniciar a jornada 10, ok? Então vamos lá. A principal característica dessas armas de arremesso que é bem interessante é a seguinte, quando você coloca alguma afinidade, seja ela a arte da chama, por exemplo, que aumenta sua escala em fé, ou coloque aí elementos como gelo, coloca sagrado ou raio, vocês podem notar aqui que ela tem um número que ela vai aumentando, certo? No caso do físico eu estou com 259 mais 239 e o fogo está 259 mais 175. Porém, olha que interessante, as armas de arremesso, quando eu vou aumentando a minha fé, além do dano de fogo que é aumentado pela escala da fé, ela também aumenta o dano físico. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, eu vou pegar essa arma aqui e vou colocar um simples amuleto que aumenta mais 5 de fé. No caso eu estou com 70 de fé, com o amuleto ele vai pra 75 de fé. E vocês podem notar que a escala aumentou, agora eu estou com 259 mais 246 de físico, 259 mais 180 de fogo. E vocês podem ver o claro aumento de atributo dessas armas quando eu coloco mais fé nelas, tanto no físico quanto no fogo, o que é bem interessante, que é uma coisa que não acontece com armas convencionais. Eu estou usando isso aqui na espada grande. Vocês podem ver o meu físico aqui, 318 mais 104. Quando eu coloco o amuleto de fé, ele continua no 104, ele só aumenta o fogo. Bom, muita gente pode dizer que isso é um bug, ou algo do tipo, mas pode ser que faça sentido, não sei se vai ser consertado. Realmente não dá pra entender porque é que funciona dessa forma, tá? Mas de qualquer forma, isso aqui é muito interessante pra você usar principalmente em builds de fé, ou builds de magia, ou builds de raio no geral. Porque a cinza de guerra, ela passa a dar muito dano porque ela tem essas duas escalas agora, certo? Vocês podem ver que o dano está bem alto, tá? Está bem interessante. Seja ela de fogo, como a arte da chama, ou o golpe divino, que dá golpe sagrado, né? Que é interessante de qualquer forma, tá? E também, claro, aumenta o dano dos ataques de arremesso, obviamente, certo? E bom, uma coisa interessante aqui, eu quero mostrar a build que eu estou utilizando com essas armas. Também quero mostrar como pegar a maioria das armas de arremesso aqui. Vocês podem ver aí de fundo, ícone de Godfrey pra aumentar dano de habilidades carregadas. A gente pode trocar facilmente pelo talismã do ferreiro, que aumenta o dano de armas de arremesso. Talismã do fogo, por causa da cinza de guerra da arte da chama. Fragmento do Alexander, aumento de habilidades. E o talismã do machado, aumento de ataques carregados, que todo ataque de arremesso dá pra ser carregado, tá? E o elixir, vocês viram que eu estou usando um de fogo e também um de aumentar os ataques carregados. E também aqui estão os meus status, ok? A gente pode ver aqui também que eu estou utilizando apenas a cinza de guerra da Garra do Leão, mas você pode escolher qualquer uma do seu gosto, tá? A Garra do Leão, ela fica bem forte, principalmente com esse martelo aqui, com a arte da chama. E estou utilizando aqui também como bônus, né? Como buff, estou usando só o voto dourado, tá? Essa é a build básica que eu estou usando pra vocês. E claro, o dano de arremesso é muito bom porque você consegue atingir o ponto fraco com muita tranquilidade. Vocês podem ver aí como esse exemplo de fundo. O que faz com que essas armas, no geral, todas elas escalam dessa forma explicada, tá bom? São muito interessantes, tá? E bom, eu estou dando um exemplo aqui de uma batalha contra um sentinela da árvore pra vocês verem o que o dano é bem bruto. Claro, não se compara a um sangramento ou a outras builds muito a peso no jogo, como a do perfume. Mas, ainda assim, é um dano bem satisfatório. E lembrando, mais uma vez, tudo está sendo testado no New Game mais 7, ok? Então eu queria deixar essa informação pra vocês. Pra vocês verem o quão interessante essas armas estão. Tanto pra arremessar elas de longe, quanto pra jogar como corpo a corpo com as cinzas de guerra. Tanto faz. E vocês podem ver que eu estou simplesmente finalizando com muita tranquilidade o sentinela da árvore, tá? E bom, eu também quero mostrar aqui nesse vídeo como pegar todas essas armas, ok? E bom, vamos começar aqui por este local que a gente tem que atravessar por essa caverna e chegar exatamente aqui. Aqui a gente vai encontrar o martelo que eu mostrei pra vocês no vídeo pra vocês saberem onde você pega, ok? Aqui a gente vai encontrar o martelo que eu mostrei pra vocês no vídeo. Depois de pegar o martelo grande, a gente pode vir aqui pra este mesmo local aqui pra trás pra pegar o machado dessa vez, ok? Ele vai estar localizado aqui na parte de cima. Basta você pular aqui e simplesmente chegar nessa área que você vai achar aqui o machado, ok? E bom, a gente tem mais algumas armas aqui pra pegar de arremesso que são interessantes. A partir desse mesmo local aqui que a gente pegou o machado, a gente pode descer, na verdade subir aqui esse cano gigante, e a gente pode achar um escudo de arremesso que eu sinceramente não achei tão interessante assim, mas de qualquer forma é uma arma de arremesso extra aí pra você usar com alguma lança também. Ela tem uma habilidade especial, inclusive é a única arma básica que não tem como você colocar uma cinza de guerra que possui ali pra você aumentar apenas com pedras de forja normais, não sei porquê, mas é aqui que você pega esse escudo. E bom, agora vamos para as últimas duas armas. Vão ficar aqui nesta localização, nessa caverna da forja bem aqui. Aqui você vai pegar tanto a lança que eu mostrei ali como exemplo naquela flor gigante, quanto o amuleto do ferreiro que aumenta o dano com essas armas, tá bom? Então aqui você pega a lança e seguiremos o vídeo até a gente achar o amuleto. E aí E aí Aqui vai estar o amuleto, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!